E foram vistas as línguas repartidas como o que de? Pegou não? Quando Deus vem, Deus faz questão que todos vejam o que está vindo sobre você. Eita glória, eu vou falar. Aleluia. Vai parar perto do doutor, o doutor vai dizer que língua é essa? Você fala é de fogo, ó glória, que idioma é esse? É do céu, que presença essa é de Deus, ó glória, aquele que busca acha, aquele que bate e a porta se abre, ó glória. Rapaz, eu estou sentindo a presença do grandão da Galileia. Cadê você que vai abrir a boca para dar aquele glória que deixa Jesus feliz e a cabeça da nervosa? Agora, temos que ter cuidado. Porque como a presença está tão escassa, em muitos lugares, assim que a presença de Deus se manifesta em determinada igreja, queremos ficar lá. Ficamos ansiosos para o próximo culto. Damos testemunhos nas ruas, dizendo o que Deus está fazendo na nossa igreja. Sabe o que está acontecendo aqui? Os discípulos foram revestidos. Só que a ordem é, receba e depois saia, porque vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e depois dos convins da terra. Olha para mim, vê se não é o que está acontecendo. Estamos tão impressionados pelos avivamentos locais, que convidamos centenas de pessoas para ir para lá. Ficamos ansiosos pelo dia do culto, porque Deus está se manifestando. Mas somos como aqueles 120, recebemos, saímos dali, vamos para casa. E as pessoas que estão na rua? Os mendigos? Os traficantes? As prostitutas? Será que elas não merecem ser alcançadas como você foi? Eu vou falar. Baixinho. Me perdoa. A presença de Deus que você recebe, não pode tornar você e a mim diferente ao sofrimento do mundo. Um dia eu estava pregando na praça, e um morador de rua me abraçou. E eu fiquei com o cheiro dele no meu corpo. E os amigos mais chegados falaram assim, Trovão, você está com um cheiro estranho. Eu falei, é o cheiro dele. Aí eu falei, mas tem um porém, foi necessário eu ficar com o cheiro dele, para que ele ficasse com o cheiro de Cristo. Oh, glória. Oh, glória. Não pegou. Eu cheguei em casa e lavei minha roupa. Mas no dia do arrependimento dele, Jesus lavou a alma dele. Oh, aleluia. A gente precisa receber poder. E não ficar parado. Não é só ser pregador do altar. Não é só ser pregador da igreja. Está na hora da gente ir para a rua. Pegar a caixinha de som. Pegar o panfleto. E nas bocas das vieiras dos hospitais. E dizer, Jesus te ama. E eu também. Jesus te ama. E eu também. E eu também.